Você veio inteiro, veio como o dia, Livre como o vento, numa tarde fria, Com um olhar brilhante, brilho de diamante, Com um coração quente, Feito um vendaval em mim, Bateu os nuvens da minha surdão, E eu, me apaixonei e perdi também, Deste por você, agora eu sou, Bem mais que ser um ser amor, Amar a alguém É viajar pra terra onde ninguém vai amar alguém É deixar fluir o sentimento de ser capaz Amar alguém É viajar pra terra onde ninguém vai amar alguém É deixar fluir o sentimento de ser capaz De amar Simplesmente Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir meu calor Vai me pertencer Sou o pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você Corre perigo Vou a fim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais Que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Diz pra mim Longe do céu Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Sem traga pra mim Cavalgue em meu corpo A minha eterna paixão Sou o pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você Corre perigo Corre perigo Com a fim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais Que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim Longe do céu Serei os teus pés Nas asas do sonho Um ao teu coração Permita sentir Diz pra mim Diz pra mim Cavalgue em meu corpo A minha eterna paixão Vai se entregar Pra mim Pra mim Diz pra mim Diz pra mim Vai Diz pra mim 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 E olhando pra ela em perto de mim E por toda a vida senta meu campo Eu sei que vai Se você leva a ela que dessa vez Você vai sair E ela vai sentir Eu sei que vai Realmente olhando pra ela em perto de mim E por toda a vida senta meu campo Eu sei que vai Se você leva a ela que dessa vez Você vai sair E ela vai sentir Eu nunca senti O tempo já disse tudo E eu me lembrei Daquele que me enganava Por que chorei A vida já deu pra ela Eu trai o dor Eu me dei uma nova chance Um outro amor Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Darão prazer no dia E dominando a cercada Eu quero ser pra você A confiança é o que te faz Te faz sonhar no dia Sabendo que pode mais Eu quero ser o que te faz Eu quero ser ao teu lado Um mundo inesperado Eu arrepio de meus bons Eu quero ser tua paz Na mesma coisa capaz de fazer E o que? Eu quero ser Quero acordar todo dia Pra te fazer o meu amor Eu quero ser pra você Pra soltar A acusar te envolver E dar no nosso ouvinte Ser feliz por amar você Quero ser pra você Na alegria de uma chegada Darão pra gente Vomitando a sacada Quero chamar no céu A confiança que te faz A gente vai sonhar todo dia Sabendo que pode mais, mais, mais Quero ser teu lado Enquanto eu vim esperar Que eu arrepente o meu irmão Quero ser tua paz Na minha vida na paz Quero ser você só Eu quero ser pra você A coisa iluminada do sol Quero acordar todo dia Pra te fazer, Deus, o meu amor Eu quero ser pra você Pra sobrar, não já te envolver O cara eu não sou quis ter Ser feliz por amar você Se eu vivo pra você Se eu canto pra você Pra você Eu quero ser 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 pra você Tá bonito Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Te dou essa liberdade Escolhendo beleza Amado, puxado, frisão Coreana, frateiro, fofinho Daquilo que pode ser meu De menina, mulher O que você quiser Rindeirinha, fim meu Pega na minha cintura E acredita se perder Hoje eu quero te mostrar O que eu guardo bem sem ver Chega já pedindo Te dou essa liberdade A mulher que você quer Tá morrendo de saudade Sou feio de brincadeira De mulher Que não morre tem cheirão Se não morre Sou mãe da parceira Menina, regia do interior De cabelo que nos pelo sol Tô querendo um chameiro E não falou Fiz essa brincadeira Mexendo os cabelos Mas vamos lá É rinde, sedento Tô morrendo de sol Divina com uma bebeza Que é uma bebeza Que tá male chapa Como eu quero te mostrar Que dorme Como eu quero te mostrar Então é rinde, sedento Tô morrendo de sol Que me horriza Federal Camos Se você quiser, mineirinha, fico De menina, mulher, o que você quiser Apaixonado por você Dessa vez o tempo pegou Me seguindo a tua filha Pra ficar em uma armadilha Tô presa pelo teu amor Apaixonado por você Dessa vez não vai ter jeito não Quando me beijar e me abraça Tô feito um gole de caché Só me enfriada ao coração Quando me beijar e me abraça Tô feito um gole de caché Só me enfriada ao coração Ai, ai, ai O amor apareceu Tava procurando ele Tô procurando ele Ai, 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 ai Vamos soberos Tava procurando ele Tava procurando ele Tava procurando ele Apaixonado por você E você doidinho E você doidinho por mim Feito tudo o que foi Tava procurando ele E você doidinho por mim E você doidinho por mim E você doidinho por mim Eu sou feliz É desse jeito Uma filha ou não E você doidinho por mim Eu sou feliz É desse jeito Uma filha ou não E você no coração Ai 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 A mulher sobre eu O amor desse menino Taca o show do peito meu Ai 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 O amor em paz Tava procurando é fiel Tchau, tchau É debaixo do carro Os amores não tão boche O cara que fala pequena Debaixo do cacho Tô vendo isso Amor, toque em todo o país É debaixo do carro Os amores não tão boche O cara que fala pequena Debaixo do cacho Debaixo do carro Debaixo do carro Amor, toque em todo o país Negócio é tão bom ser feliz É tão fácil tocar Menina me fez Teu bolejo, teu gosto Teu bom é queimando as cadeias Coração faz um bom ódio Coração faz um bom ódio Tô vendo isso Tô vendo isso Amor, toque em todo o país É debaixo do carro Os amores não tão boche Debaixo do carro Debaixo do carro Amor, toque em todo o país Ah, esse tom de voz Eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a tua coragem De me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi tua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo E a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer Se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu souber tinha feito antes No fundo, sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu sou pertinho e leito No fundo, sempre fomos bons amantes No fundo, sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo Tanto amor guardado E a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer É, e na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu souber tinha feito antes No fundo, sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu souber tinha feito antes No fundo, sempre fomos bons amantes No fundo, sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo O corpo É o fim daquele medo Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que vivo a fazer De mais por você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção Mais Pra você Mas tem que ser assim Você de coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim Esse é o meu coração Não diga, não precisa Ah, 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 ah Eu já sonhei com a vida Agora vive o sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga, não precisa Não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Você de coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim Esse é o meu coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah Eu já sonhei com a vida Agora vive o sonho Mas viver ou sonhar Com vocês Tanto faz Não diga, não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Não diga, não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim Esse é o meu coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah Mas tem que ser assim Você de coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim Esse é o meu coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah Ah, ah, ah Eu me perdi Perdi você Perdi a voz É o teu querer Agora sou Somente em honra Longe de nós Um turbilhão de sensações Dentro de mim Eu amanheço Eu estremeço Eu enlouqueço Eu te cavalo Embaixo do caído Eu reconheço Eu reconheço Estar assim Sentir assim Um turbilhão De sensações Dentro de mim Eu me aqueço Eu endureço Eu me derreto Eu evaporo E caio Eu me informar Eu reconheço Eu reconheço Eu me transformo Agora sou Um vento Só escuridão Eu virei Por fotografia Sou lembrança Do passado Agora sou A prova viva De que nada Nessa vida É pra sempre Até que prove O contrário Estar assim Sentir assim Um turbilhão De sensações Dentro de mim Eu me enlouqueço Eu te cavalo Embaixo do caído A chuva Eu reconheço Estar assim Sentir assim Sentir assim Um turbilhão De sensações Dentro de mim Eu me aqueço Eu endureço Eu me derreto Eu evaporo E caio Em forma de chuva Eu reconheço Eu me transformo Eu me perdi Perdi você Perdi a voz Eu vejo o teu querer De onde é que vem Esses olhos tão tristes Vem da campina Onde o sol se deita Do regalo Onde terra Que o teu doce ajeita E dorme serena No sereno sonho De onde é que salta Essa voz tão risonha Da chuva que teima Mas o céu rejeita Do mato do medo Da perda tristonha Mas que o sol resgada Arde e deleita Há uma estrada de pedra Que passa na fazenda É teu destino É tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo Que marcam tua história Fogo que queima Na memória E acende os corações Sim, dos teus pés Na terra nascem flores A tua voz macia Placa as dores E espalha cores Vivas pelo ar Ah, sim Dos teus olhos Saem caçoeiras Sete lagoas Mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas Do teu mar Ela irá Há uma estrada de pedra Que passa na fazenda É teu destino É tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades As tempestades do tempo Que marcam tua história E acende os corações E acende os corações Sim, dos teus pés Na terra nascem flores A tua voz macia Placa as dores E espalha cores Vivas pelo ar Assim, dos teus pés Assim, dos teus olhos Saem caçoeiras Sete lagoas Péu e brincadeiras Espumas, ondas, águas Do teu mar Ela irá De onde é que vem Esses olhos tão tristes Vem da campina Onde o sol se deita De onde é que salta Essa voz tão risonha Dorme e serena Dorme e serena E sonha Com as mãozinhas assim Diga meu amor Se anda um pouco triste Como eu Diga o que ficou Da história que a gente viveu Eu caí E tudo agora Lembra você Me vi Sem a gente Não dá mais Porque sei que sou seu Diga por que se foi E quantas vezes Se sentiu sozinho Longe Diga o que pensou Pra ver buscar agora O que vivemos antes Eu caí E vi nascer uma força Que nem sei de onde Pra seguir E suportar a falta Desse amor Diga o que te fez Sentir saudade Bote um ponto final De uma vez Nossas metades Juntos e se andou Diga o que te fez Sentir saudade Bote um ponto final Bote um ponto final Cole de uma vez Nossas metades Juntos e se andou Diga o que te fez Sente saudade Sente saudade Bote um ponto final Cole de uma vez Nossas metades Juntos e se acharam Juntos e se andou Juntos e se andou Juntos e se andou Quantas você já amou Poucos amei e vencei Quando me lembro de alguém Só da você Quantas você já beijou Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei Não dá você E o que é que você tem Tem que os outros não tem De onde você vem Vem, vem Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho como eu Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu Um abraço bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu E olha o que aconteceu Deu certinho como eu Sabe um beijo bom seu Um abraço 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 bom seu E olha o que aconteceu Um abraço bom seu 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 De novo Me diga que voltou, não deu pra me esquecer Você se enganou, tentando se envolver com ela Mas não sentiu amor por ela Foi crise de paixão, eu sempre amei você Retalha que jamais deixei de te querer perdoar Eu não senti amor por ela Eu nunca te troquei por ela Entra, fecha a porta E me abrace dizendo, amor Tô de volta, entro e me tranquilo De uma vez no seu peito eu não tinha o direito Foi bobeira eu te deixar Me diga que voltou, não deu pra me esquecer Você se enganou, tentando se envolver com ela Mas não sentiu amor por ela Foi crise de paixão, eu sempre amei você Retalha que jamais deixei de te querer perdoar Eu não senti amor por ela Eu nunca te troquei por ela Você se enganou, tentando se envolver com ela Ela se vai mais um dia Pra que falar se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imenso É imenso Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imenso É imenso Quero ver Quando a chuva passar Quando a chuva passar Abra a janela Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imenso Eu sou o céu e o céu e o fim Ando devagar Porque eu já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte E mais feliz Quem sabe só levar certeza De que muito pouco sou Com nada a ser Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a mais Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega No outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder cruzar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Ando devagar porque eu já tive pressa E leve esse sorriso porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história E cada ser e ser carrega o dom de ser capaz De ser feliz Ei, 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 ei Ei, ei, ei ei, 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 ei Amém. 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 Amém.